Olá, meu nome é Gabi, representante do projeto do CineClube, uma das coordenadoras. Vou falar um pouco hoje para vocês sobre o nosso CineClubinho. O CineClubinho é um projeto criado para jovens e crianças da comunidade, aberto ao público, é exibido filmes na praça, é toda sexta-feira, a partir das 18h, na Praça de Santa Edvige. Você que tem o interesse de participar do CineClube, é só vir todas as sextas-feiras, a partir de 18h, na Praça de Santa Edvige. É totalmente gratuito e aberto ao público. Agora, a criança que tem interesse de participar de outros projetos dentro do CineClube, é a mãe tem que vir trazendo RG e CPF e comprovante de endereço do responsável e da criança, fazendo um cadastro e ela automaticamente já fica participando de tudo que tem dentro do nosso projeto. Nesse mês de outubro, a Secretaria de Cultura do Estado do Ceará reconheceu o nosso CineClube e ganhamos o segundo lugar. E criamos uma parceria de 10 meses, onde vem trazendo benefícios para as crianças que participam do CineClube, como passeios, as festinhas comemorativas que a gente vai produzir melhor e podemos criar também o destaque do mês, quem vem mais para o CineClube, um brinde. E aí a gente vai elaborar melhor essa questão e a gente vem aqui contar para vocês como vai ficar. Então é isso, galera. Você que tem interesse de participar, vem toda sexta-feira. É a partir das 18 horas. São vários filmes. Toda sexta-feira é um diferente. E estou esperando vocês. Deixa o like e se inscreve no nosso canal. Um beijo e tchau.